Ok Pessoal aqui estamos I've got a praça in the house Motherfucking Angola City Yeah Angola City That's it E então Seja ali Queens Hotel Queens Hotel Estamos aqui na zona do É detenimento noturno meus amigos Pois é assim isto é só uma introdução Estamos aqui numa zona que é Clark Aqui nesta zona Estava a maior base Aéreo do Mundo my friends Clark Field Ok isto é uma zona brutal Isto tem pelo menos uns 5 Km de extensão Até lá ao fundo e ainda tem o aeroporto Lá para trás isto é de noite não vão ver bem Mas se vocês vissem O que é que acontece aqui Bares, discotecas, restaurantes, hotéis E muita gaja Hello Então é isso Então é isso Eu ando aqui Nem devia estar aqui a filmar Porque isto aqui ainda leva para aí um chapadão Mas estas gajas Isto é pessoal de mente aberta Isto é só pessoal estrangeiro Ex-militares Ex-generais Para Malta da pesada E malta que gosta de Curtir a vida Portanto Isto aqui é só fruta Uma coisa boa Tem aqui uns bairros com desporto Spot bar Isto é domingo O que você quer? Eu não quero Viagra Não, não, não Viagra não Eu estou-me a oferecer Viagra O que você quer? Não, eu não gosto de nada Não, não, não Não, não, não Não, não, não Está ok, está ok Então aqui temos a walking street Vamos aqui Vamos aqui Eu estou-me a oferecer Viagra Isto aqui é uma prática corrente A não aqui na rua A oferecer compromisso à malta Aqueles velhos que já são impotentes Aqueles velhos impotentes Que não Não, não Não fodem nada Ou que não comem nada Não sei Os gajos vendem-lhes comprimidos E vendem-lhes Viagra na rua E coisas Olha, este par aqui está fechado Que é o Envy Estive aqui antes Mas eles ao domingo que encerram Pronto E então Aqui um gajo se quiser Eu tenho que precisar de andar de mascarado Aqui já Muita gente já nem anda com máscara Nesta zona Isto é malta internacional Aqui o pessoal já nem Já nem anda com máscara Aliás eu nem estou com máscara Como estão a ver Eu não Não tenho máscara Ando aqui a passear Isto é assim uma pequena Tailândia que aqui está E a malta anda aqui a passear Ando aqui Welcome to the Philippines Welcome to the Philippines Exato Este é só malucas Pronto E o pessoal anda aqui Tens aqui o Gazua Tens aqui o Club Sky Isto aqui é hotéis e discotecas Está aqui tudo misturado Tem aqui as estrelas também Tipo Hollywood Isto é domingo Isto já são o quê? Uma da manhã Eu estava ali no hotel E agora vou só beber Até está aqui a polícia e tudo Eles andam sempre aqui Até vou pôr o telefone em baixo Que é para não Impulsa máscara As vezes eles implicam Ou seja, um gajo está com a máscara Mas a nível de entretenimento Isto é muito bom meus amigos Eu vou lhe beber uma cervejola Vou lhe curtir Isto é só material de qualidade By Flower By Flower Já ouviram? Ela estava a dizer Compre umas flores Mas é com gaxas destas Um gajo não vai com flores Não vai com nada Pronto E então O que é que um gajo fala? Ali está o Lucifer Olha o Lucifer ali É o Clube Lucifer Cuidado com aquilo Isto é uma ruazinha Mas está aqui muitas ruas Muitos hotéis Com piscinas lá no topo Rooftops também E é uma zona de entretenimento Onde a malta vem aqui Ao fim de semana É assim estilo Manila Os gajos estão assim tipo em Manila Elas olham assim para um gajo Tipo Qualquer coisa Ali o Clube XS Olha este também está lá Este também existe lá em Subic Bay Há uns clubes que Há uns clubes que Há uns clubes que Há uns clubes que Que existem em Em Subic Bay Que também estão aqui Os donos são os mesmos Ou seja Quando a praia acaba Quando a praia acaba A malta volta para a cidade Vem aqui para a zona de Clark Isto a distância também não é muita Estão a malta Vem assim de Clark Vem assim de Clark Vem de Clark Para a praia Portanto Estão na praia Aqui está uma gatinha What's up? Are you okay? Me I'm not filming Lange I'm just talking to my friend Lange Where are you going? Where are you going? You waiting for me? I'm just talking I'm recording my video Talking about Angola City Best city in the world No No, no, no I know, I know So where are you going? Where are you going today? Just waiting for me I'm just going for a coffee there I need to have a coffee Huh? I don't know What's the deal? And then what? Too much headache Let me come back Let me come back here I have to do phone call I have to do phone call Of course not I'm not taking It's too dark First of all It's so fucking dark I can't even see you I thought you were black And now I can see you white Because it's too dark Okay Come I'll be there sitting downstairs Down there I have a friend I have a friend I have a friend I already knew She lives here So I was wondering where I'm going Because I'm going to have a coffee So my friends Still is nice This is amazing Now that happens This is Amazon Meu Deus, isto é com cada malquice, é com cada nome, tens o leopardo, tens aqui umas estrelas, Travel Scout, Genesis, ali era o leopardo, aqui é o Pink Flamingo, cuidado que isto é o Pink Flamingo, tem aqui umas luzes do Caraças, aqui umas luzes, há aqui uma a atacar um Camone, isto aqui está tudo treinado, ou seja, isto no tempo dos militares, no tempo da Segunda Guerra Mundial, esta zona, eles diziam que tinha mais de 60 mil prostitutas ou o que era aquilo, agora, diziam que tinha mais de 60 mil prostitutas, agora o que se passa é as filhas que trabalham aqui, isto é de família, passa de família para família, é triste dizer isto mas é em qualquer zona militar, seja nas Filipinas, no Vietnam, no Mianmar, na Tailândia também, Tailândia, por isso é que tem tanta fama, Cambódia, tudo, todas estas zonas, são assim, por isso acaso tem esta fama de loucura, de verão, também é verão o ano inteiro, os militares andam sempre, os militares andam sempre, os militares andam sempre treinados, e depois quando saem lá do barco, ou saem lá do aeroporto, ou da base militar, os gajos atacam, pá, e então, esta zona está feita para a guerra, isto está tudo feito, claro que está preparada, pá, claro que está preparadíssima para a guerra, pá, isto está tudo a andar, isto aqui é o... Bari, o que é o nome da barco? Drago Huh? Drago Como o trago chino? Ele é chino, chino? Não Não, filipino? Não Ok, você é um trago em chino? Zodiac? Não Eu realmente sou um trago, eu sou um trago Você quer um coque? É um coque? O que é? O que é um blog? Não, não é um blog, é para o meu amigo Eu acho que você é um blogger Não, não é um blogger Não, não é um blogger É tão escuro, olha isso Você vê alguma coisa? Não Ok, então, qual tempo você fechou? Qual tempo você fechou? Qual tempo você fechou hoje? 3h 3h Estou indo para um café hoje Eu não vou beber alguma coisa Arrasarayon Tchau tchau Você diz tchau tchau ao meu amigo Tchau tchau Arrasarayon Pronto, ela já disse adeus Eu posso fazer aqui uns rufias filipinos também a olhar, pá Os gajos olham para um gajo assim com ar de refia Os gajos não conseguem vender lá os comprimidos dos gajos, pá Os comprimidos manhosos Quer dizer que uns pratos, olha aqui é uma coisa boa Tem aqui uns pratos que eles cozinham aqui, pá É pena que é de noite, pá E a gravação A gravação está a ser uma bela merda, pá Porque não tem muita luz aqui E eu também não estou com a luz ligada do telefone Porque eu não quero estar a dar a bandeira Eles até pensam que estou a falar sozinho aqui para o telefone Massagem? Massagem? É Massagem? Sobra? Massagem vem do restaurante? Ah não, está ok Está ok, está ok Eu gosto de pedir para fazer uma massagem Mas uma massagem... Ah está ali pá Tem uma massagem ali sim Está ali Está ali a massagem É o Castle Massage A massagem do castelo Foda-se Massagem do castelo Ali tem o Giant Fiesta Ah, eu acho que até me sentava aqui a beber um café Não sei Eu acho que é uma boa um gajo sentar-se aqui a beber um cafezinho Eu não estou a pensar em beber Não vou beber nada hoje Estou com o número de relax Wow, yeah baby Onde é que é o bar? Wow Onde é que é o bar? Onde é que é o bar? Onde é que é o bar? É o seio do bar, pah É seio do bar, pah I sit there Yeah? Wake up, lang Vou estar aqui a... Aqui a mirar A ver um... Vou voltar aqui a ver um cafezinho I want... You know, I just had a dinner I just want a coffee You know? I don't want alcohol Because it's Sunday already What coffee you have? Americano? Yeah Yeah Ok E é isso, pois estamos aqui, a gravação já vai um bocado longa, olha, estão a passar o Michael Bolton, é a música do Michael Bolton. Eu estou aqui no Paradise, Sports & Grill Bar, Paradise, é o paraíso, aqui ao lado de mim está o Madermir, a gala já está toda flipada, está toda passada já. Preva aquilo, wake up, ela já não acorda, estão ali duas cervejas, já ficou a amostrar, e aqui estão umas duas, uau! Estão ali duas, 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 duas gatinhas a passar ali na rua, não sei onde é que elas vão, elas fizeram um adeus, estão à procura de cliente, estão à procura de cliente. Isto aqui é assim, isto aqui é assim mesmo, basta um pouco, basta pôr aqui o telefone aqui quietinho, a gravar, e a deixar a malta a passar, aquilo aqui a passar. Então o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, olha aqui o social distancing, não é? Vou deixar aqui a câmera a gravar, e a malta vai passando pela rua. A pena é que já é muito tarde, há um domingo, depois de uma grande semana de férias, da Páscoa, e um fim de semana louco, de quatro dias de ponte, aqui, em que a malta curtiu o que despertou, foi tudo para a praia, eram vagões com gente lá enfiada, fosseiam porcos, pá! Eram camiões das obras, camiões das obras com mais de quarenta gajos lá enfiados no camião, pá, cobertos com uma, sei lá o que é aquilo, e então, é assim meus amigos, é a vida, né? É a vida! E é assim que eles vão para a praia, portanto, e autocarros carregados de gente, e depois, montes de camones, e filipinos, e americanos, e australianos, e coreanos, e chineses, chineses a aprender a guiar o jet ski, não é? Pronto, eu estou aqui numa zona mais calma, que eu não gosto de dar estrilho, também não estou aqui para dar show off, mas estou aqui para observar, eu gosto de observar, está ali a passar outra gatinha, pá, está ali meio perdida, não sei o que é que ela quer, aqui tem muita rapariga pobre, são muitas raparigas pobres, algumas delas estão aqui para a primeira vez ou a segunda vez, se não ouviram falar, o sonho, o sonho delas é trabalhar num destes clubes, a fazer dinheiro, dinheiro fácil, logicamente, pronto, a tentar fazer-se à vida, não é? Uau! Não é? Há muitas aqui a passar, coisas, coisas muito giras, pronto, é a típica filipina, mas aqui é um estilo de gente mais aberto, mais, mais open-minded, mais para frente-ex, mais para frente-ex, mais para frente-ex, então é isso, ah, meu café chegou, ok, é o meu café saturday, é o meu café, não é? Sim. Você colocou milho ou não? Milho está lá, não é? Sim. Ok. Obrigada, obrigada. Bom, ela preparou um café para ir para o papá, ir para o papá Edgar, e eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui com o meu café, e eu estou aqui, 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 Obrigado.